Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV. Uma economia para você. Unopar Kixiramubim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130 Centro. Brinzanete. Levando o mundo até você. Augusto Alves, você assistiu o debate dos candidatos a presidente dos Estados Unidos, meu filho? Pode dividir tela com ele. Você assistiu, meu filho? Não, assisti não. Você não? Meu Deus do céu, esse povo tão alto. Vocês estavam aonde ontem que não viram isso? Pelas cinco charas. Foi só você que assistiu, né? Foi só eu mesmo que assisti? O outro olhou e disse, este homem é um palhaço. Aí o outro respondeu, o senhor é Mente Roussel. Augusto Alves, você lembra do circo do He-Man? Sim. Que ficava 20 homens e o He-Man dando tapa nos outros. Vocês lembram? Foi o debate de ontem. Foi o debate de ontem. Parecia briga de circo. Minha nossa senhora. Você conhece... Eu não sei se é do seu tempo, porque eu sou antigo. Eu alcancei muita coisa. Pede também, né? Eu sou antigo. Pede, você acabou de dizer que... Eu sou antigo. É, eu tenho algumas primaveras além da sua, meu filho. Mas também não quer dizer que é muita, não. Tá, meu querido? Alguns janeiros a mais, né? Alguns. Alguns. É... Eu já perdi onde era que eu estava, mas... Falou em idade, eu me esqueci. Como era? Eu estava onde? No circo. Você não sei se alcançou o tempo áureo dos grandes circos que passavam pelo Xeramobim. Você alcançou o táxi maluco dos circos? Alcançou ou não? Não. Não, né? Você alcançou o boneco do cão? Também não. Nunca viu o boneco do cão num circo? O homem que ia lutar com o boneco do cão, você nunca viu? De jeito nenhum. Ah, meu Deus do céu. Vocês nunca viram, não, o boneco? Olha, o Mutuquim está dizendo aqui que até ele que é mais novo se lembra do boneco do cão, você não se lembra. Não dê uma de novo, não. Eu gosto que você é bem reí, viu? Não, de jeito nenhum. Rapaz... Sou mais novo do que todos que estão aí com você, ó. Pois, olha, a briga do boneco do cão do circo era menos animada do que o debate ontem para a presidente dos Estados Unidos. Rapaz, eu juro para você, eu nunca tinha visto uma confusão tão grande como aquela. Meu gerro do céu, parecia a briga do rimando o circo, meu filho. O senhor não sabe o que falar? O senhor está mentindo, ó. O senhor é um palhaço, ó. Palhaço, ó. Você não sabe o que dizer? Ele não sabe fazer? Gente do céu, olha, vergonha ali, eu tive ontem. Mas são os candidatos a presidente dos Estados Unidos, né? Chega a dar uma agonia, não é não, meu filho? Fazer que nem a toinha, meu Deus do céu. É, de lascar um negócio desse, não é não, filhote? É, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. Mas vamos trazer para a eleição. Bom dia, meu filho. Os espectadores, os ouvintes da rádio. Eu estava percebendo que nós estamos precisando de uma tesoura, não é? É. Nós estamos precisando de uma tesourinha. Pois é, gente. O pessoal está perguntando muito quem é o Mutuquinha, viu? É, ontem o pessoal recebeu a mensagem assim, Mutuquinha, quem é você? De ontem para hoje, a pessoa perguntou quem era o Mutuquinha, mas eu não posso revelar. Vamos ouvir a voz de Deus? A voz de Deus é a voz do povo, Augusto Alves. Vamos ouvir a voz do povo? Vamos. O que o povo diz? Solte aí. O que o povo diz do Mutuquinha, meu filho? O pessoal quer saber quem é esse rapaz. Quer saber quem é o rapaz? Quem é? Diga, vai, fala. É o nosso sombra, né? Então... Solta aí. Quem é esse rapaz, quem é o Mutuquinha, né? Então eu não posso revelar. Não, pode não. O peristême é criadinho, né? Solta, menino. Vai! Todo mundo quer saber quem é o Mutuquinha. Ei, Breno, bota aí a foto do Mutuquinha. Todo mundo quer saber. Vamos dizer não. Deixa no mistério. Deixa o Mutuquinha trabalhar, Augusto Alves. Vamos falar de eleição. Foi um apelido certo, viu? Como é, meu filho? Foi um apelido bem certo. Foi. Esse apelido veio diretamente da Maravilha. Meu amigo Alisson, sob o nome dele é mesmo. O quê? Alisson Moura que deu esse apelido. Ô, bota aquela trilha, Mutuquinha. A trilha de eleição. Sobe aí, meu filho. Essa é a trilha mais famosa do que chama o bem, Augusto Alves. Porque quando ela cai, a gente fala de eleição. Menino, quarta-feira movimentada, hein? Parece que teve candidato que não vai ser mais candidato. Começa a história, Augusto Alves. Explica pra gente. É, a gente foi falar que estava calmo e hoje o negócio ficou movimentado. Não é, rapaz? Quem desistiu, Alisson, de concorrer ao passo municipal, foi o candidato a prefeito Neto Nogueira, do PTC. Nesta quarta-feira, caiu para quatro o número de candidatos a prefeito de Tiaramubim, no Sertão Central. Neto Nogueira, ex-presidente da Câmara e ex-secretário de Saúde, filiado ao PTC, confirmou à reportagem que não será mais candidato a prefeito, permanecendo na disputa Cirilo Pimenta, do PDT, Clébio Pavone, do PT, Marcos Rogério, do PROS e Pedro Coelho, do PT. Segundo apurado pela reportagem, a decisão veio após reunião entre filiados, candidatos a vereadores e familiares de Neto Nogueira. O ex-secretário afirmou que alguns nomes desistiram de concorrer ao Legislativo, mas o partido deve manter cerca de 16 candidatos na disputa, esclarecendo a informação de que todos teriam desistido de se candidatar. Edson Nogueira, irmão de Neto, que é atual vereador, também informou que não será candidato à reeleição. Neto, porém, confirmou que a família, tradicionalmente política, trabalha para convencê-lo do contrário. Ainda nesta quarta-feira, Neto deve conceder entrevista ao Sistema Maior de Comunicação para esclarecer os reais motivos de sua decisão. Rapaz, o que terá acontecido, então? Travou aí o sinal com o Augusto, né? Vamos retomar aqui o sinal com o Augusto. Mas o que terá sido aí, portanto, os motivos dessa desistência do Neto Nogueira, né? Dessa disputa à prefeitura de Kixaramubim, Augusto Alves? Voltamos com ele? Fala aí, camarada. Onde foi que eu parei? Falou nos motivos, filho. Os motivos, né? Pois é. Segundo a reportagem, a decisão veio após reunião entre filiados, candidatos a vereadores e também familiares de Neto Nogueira. O ex-secretário afirmou que alguns nomes desistiram de concorrer ao Legislativo, mas o partido deve manter cerca de 16 candidatos na disputa, esclarecendo a ação de que todos teriam decidido desistir. O Edson Nogueira, que é irmão de Neto, que é atual vereador, ele também informou que não será candidato à reeleição. Neto, porém, confirmou que a família, tradicionalmente política, trabalha para convencê-lo do contrário. Ainda nesta quarta-feira, Neto deve conceder entrevista ao Sistema Maior de Comunicação para esclarecer os motivos reais de sua decisão e se irá apoiar algum dos quatro candidatos. Pois é, parece que até o irmão dele não vai mais ser candidato, mas estão tentando convencer que não, né, Augusto? Exatamente, o Edson Nogueira, ele é atual vereador, né, ocupa uma das 15 cadeiras atualmente do Legislativo do nosso município e parece que não vai ser candidato à reeleição. A gente continua acompanhando realmente uma quarta-feira movimentada aqui na cidade. Com isso, Augusto Alves, com a desistência do Neto Nogueira, agora surge uma nova disputa. Sabe qual é? Sim. A disputa pelo apoio do Neto Nogueira. Para onde vai o Neto Nogueira nessa eleição? Vai apoiar o Marcos Rogério? Vai apoiar o Cirilo Pimenta? Vai apoiar o Clébio Pavone? Vai apoiar o Pedro Coelho? Apoia quem? Ou vai ficar neutro? Vai dar uma de Cirilo? Vai para Paris? Vai para onde? O que é que vai fazer? Isso relembra, né, uma situação que foi posta no último pleito municipal de Charamuí, no ano de 2016, né? Tomás Holanda era candidato a prefeito e desistiu para apoiar o atual prefeito Clébio Pavone, que foi eleito no ano de 2016. É importante lembrar que o partido do Neto Nogueira é o partido do Tomás Holanda, né? Ele é o presidente estadual do PTC. O Tomás Holanda é o presidente estadual do PTC. E que sina do Tomás, né? Desistiu na última e o candidato dele agora desistiu. Que coisa! É uma situação delicada, Alistair, porque a nível de Estado, o partido do Tomás Holanda, ele não apoia, não é da base aliada... O governador Camilo, né? O governador Camilo Santana, né? Está apoiando, inclusive, o candidato Capitão Wagner, que está na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Mas a gente não sabe como é que vai ficar, então, a situação do Tomás aqui no município de Xeramubim, né? Por quê? Porque, por exemplo, o candidato Cirilo Pimenta é do PDT, né? Partido da base aliada do governador Camilo. Partido aí de Cid Gomes, enfim. Já tem o PT, né? Que é o partido do governador. O governador Camilo Santana é filiado. Então, delicado, vamos saber, então, aí nos próximos dias, ou até mesmo nas próximas horas, quem, Tomás Holanda, que comanda aí o partido do município, juntamente com o Neto, enfim, a família Nogueira. Para que lado eles vão? Para que lado eles irão, né? Exatamente, para a gente saber todos esses detalhes. Bom, nós estamos falando de Camilo Santana, estamos falando de lado, estamos falando de governo. O governo Augusto Alves tem uma disputa no município, pela imagem do governador Camilo Santana. Tem, pelo menos, já dois candidatos utilizando a foto do governador Camilo como, esse tem o apoio do governador, esse tem apoio do governador. Só que, na verdade, todos os candidatos a prefeito de Xeramobim, com exceção do Marcos Rogério agora, né? Com essa exceção do Marcos Rogério e essa desistência do Neto Nogueira, todos os outros candidatos do município têm, assim, em tese, integram, em tese, a base do governador Camilo Santana. Eu tenho, inclusive, uma imagem, para ilustrar aqui esse nosso papo rapidinho, Augusto Alves, do candidato à reeleição, que é o atual prefeito Cléber Pavone, com a foto do Camilo lá atrás. Em compensação, que o PP do Cléber Pavone é do... é do... no Estado é do... é... presidido pelo Zezinho... pelo Zezinho... Zezinho Buquerque, né? Do... do... do PP, ele é o secretário das cidades do governador Camilo Santana. E o... 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 Pedro Coelho é do partido do governador, que é do PT, do Partido dos Trabalhadores. Dá uma confusão. Ainda tem o Cirilo Pimenta, que é do PDT, que é dos Ferreira Gomes, que é... não precisa nem dizer o que é que os Ferreira Gomes são do governador Camilo Santana, né? Aliadíssimo do governador. E aí a gente tem essa história. Só que o Cirilo Pimenta ainda não está utilizando no material de campanha específico, pelo menos não foi divulgado até hoje, até a hora que a gente fez a matéria aqui do programa, uma foto com o governador Camilo Santana. Augusto Alves, pense no apoio valioso esse do governador, meu filho. Todo mundo quer ter ele no fundo da foto. Bem disputado, né? Como você falou, os dois candidatos aí brigam pela imagem do governador, né? Claro, pela sua aprovação, pela sua aceitação grandiosa que ele tem em todo o estado do Ceará, né? Camilo é um grande nome da política do estado que se tornou, principalmente, a gente tem agora, nesse período de pandemia, né? Pela segurança nas decisões que foram tomadas. E eu acho que ele se fortaleceu muito mais, né? Nesse período. E é um dos nomes que serão muito disputados. Essa situação não é só em Xerabubim, né? Por quê? Porque PT e PDT em algumas cidades também não são aliados, né? E o PT é o partido do governador, o PDT é o partido dos Ferreira Gomes. E fica aí a disputa para quem o governador vai apoiar. Se ele vai ficar neutro, enfim. A gente continua acompanhando. Pois é, continuamos acompanhando e todo mundo quer a fotinha ao lado do governador Camilo Santana. Quer que eu diga uma coisa, Augusto Alves? Camilo mesmo não vai andar aqui não, viu? Porque com essa ruma de candidato que tem o apoio dele, eu tenho para mim que ele mesmo não vai pisar aqui no Xerabubim, não. Ele vai dizer assim, nessa confusão eu mesmo não vou vir aqui, não. Vocês usem aí do jeito que for. Mas quase todo mundo pertence aí à base do governo do estado. E tem só o Marcos Rogério, que é ligado ao movimento do deputado federal Capitão Wagner, né? Que aí esse é o único dos três agora candidatos, os quatro candidatos, é o único que não pertence definitivamente à base do governador Camilo Santana. Bom, mas vamos continuar com a informação, Augusto Alves, porque tem uma disputa muito grande, inclusive, para fazer registro de, na verdade, abertura de conta de campanha. Inclusive no seu programa que você apresenta na Rádio Campo Maior, o Elberto Barbosa trouxe esse destaque. Os candidatos estão com dificuldade de abrir conta no banco, é Augusto? Conta aí. Pois é, Augusto Alves, a gente está tendo aí essa dificuldade por parte desses candidatos a vereadores. O Elberto até informou que muitos deles estão optando por desistir, né? Por não conseguir abrir a conta jurídica, né? Isso na agência bancária, porque os bancos eles estão exigindo aí muitas informações do candidato e eles estão chegando a ponto muitos até de desistir de suas candidaturas, né? Então está todo esse problema em relação aos partidos que estão lutando aí nas agências bancárias para que os candidatos eles consigam abrir suas contas jurídicas para aquela questão do fundo partidário, para que eles possam ter o acesso, enfim, eles necessitam dessa conta. E os bancos, as agências bancárias estão aí com essa exigência bem maior para que eles consigam abrir essa conta. E a gente está acompanhando essa situação, o Elberto até fez matéria, nós vamos aprofundar mais sobre esses assuntos, até juridicamente, enfim, e vamos trazer mais detalhes com certeza amanhã aqui dentro do ponto de vista. Realmente é complicado, né? Eles estão optando aí, já que a conta não está dando certo para ser aberta, estão optando por desistir da candidatura. Já reclamam da questão do registro, né? Que também eles alegaram muitas dificuldades para fazer esse registro. Ah, então quer dizer que tem candidato desistindo por conta da burocracia, é isso? Sim, por conta da burocracia, né? Muitas exigências, eles estão optando aí por desistirem de serem candidatos à vereadora aqui na cidade. Eu conversei com algumas pessoas do cartório, e aí, essa é uma resposta que eu tive, mas a gente está de forma oficial também, eu estou apurando ainda de que, inclusive, existe uma demanda muito alta no cartório justamente por conta desse processo de julgamento das candidaturas. São muitos registros que precisam ser analisados, está tendo uma demanda muito alta. Tem informação que eu tive também que os partidos deixaram, a maioria dos partidos deixaram para a última hora, buscar essa regularização. E também por conta da pandemia, tudo online, Augusto Alves, então você sabe da dificuldade, claro, de sistema e blá blá blá. E que os partidos deixaram tudo muito para a última hora. Ouvindo também alguns juristas, alguns advogados, algumas pessoas entendidas do meio, me dizem de que esse problema é justamente burocrático e que precisa ser gerado um CNPJ para ir no banco, para abrir a conta de pessoa jurídica, para poder o recurso ser aberto para o candidato poder fazer a divulgação. Porque, por exemplo, o candidato para divulgar uma foto sua, eu sou o candidato Elistênio Alves, do número 000000, eu preciso ter o CNPJ, eu preciso ter isso tudo regularizado, eu posso divulgar a ISMO, assim, tudo isso precisa ser registrado, porque tudo isso tem um custo. E esse custo precisa estar previsto dentro da minha campanha. Então, isso, Augusto Alves, essa burocracia, e deixar tudo, às vezes, para a última hora, pode acarretar essa dificuldade. Um jurista me afirmou de que esse processo de abertura de conta, até esse dinheiro chegar, até a pessoa começar a formalizar e começar a sua campanha, isso deve durar coisa de uma semana a dez dias. E aí o cabo vai perder o tempo, que poderia estar sendo utilizado para a divulgação da sua campanha, né? Exatamente, né? Aquela velha história, você, o perigo de deixar para a última hora, né? Então, deveria, talvez, ter sido feito há mais tempo, para que eles não pudessem estar enfrentando essa situação hoje. Então, as exigências são muitas, por conta das agências bancárias, né? Vamos continuar acompanhando para ver o que isso vai dar. Será que vai diminuir o número de candidatos a vereador no município? Vamos continuar acompanhando, já que 206 nomes estão postos aí para disputarem as 17 cadeiras da Câmara Municipal da nossa cidade. É isso aí. Augusto Alves, muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta aqui no programa, trazendo todos os destaques dos partidores da eleição de 2020. Ok, eu tenho. De 2020. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.